Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo e Minas registram queda no número de casos de covid-19. Conselho Monetário Nacional eleva limite de crédito para estados e municípios. E as últimas informações sobre a Convenção Republicana, agora à noite, na Carolina do Norte. O Jornal da Record já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu agora à noite com o relator do orçamento no Congresso. Vamos à Brasília com a Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite, boa noite a todos. O relator do orçamento no Senado, Márcio Bittar, disse que a peça orçamentária será conservadora, mas defendeu que o governo tenha recursos para investimentos. Na reunião com o ministro da Economia, ficou decidido que a desoneração da folha de pagamento dos trabalhadores pode ocorrer por meio da reforma tributária ou com outra medida separada e não pela proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo que tramita no Senado. A intenção é que haja redução das despesas no setor público. O novo texto trará medidas de ajuste fiscal e o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O valor deve ficar entre R$ 250 e R$ 300. Essa conversa entre o ministro Paulo Guedes e o relator da PEC serviu para aparar as arestas entre os poderes executivo e legislativo. Veja o que disse o senador Márcio Bittar. O que nós não podemos permitir e que isso é que tem que ser evitado é que o Brasil chegue ao final do ano aumentando despesas sem cortar. Seria um cenário horrível. Você daria uma alegria de seis meses e um pesadelo depois de anos. Então, no que diz respeito ao que eu vou terminar, ela já vem com esse pacote. Ela vem com o Renda Brasil, mas vem com um monte de coisas cortando gorduras e desperdícios aonde eu puder colocar. Essa base que foi aumentada e que vai se manter a partir de janeiro de pessoas que precisam do apoio do Estado brasileiro a tendência dela é ir diminuindo paulatinamente. As pessoas vão voltar ao emprego. O Estado de São Paulo registrou queda nas mortes pela Covid-19 e de pacientes internados pela doença. Os detalhes com a Giovana Rizardo. Olá, Giovana, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Essa análise foi divulgada nesta segunda-feira pelo governo do Estado. Em agosto do dia 9 até o dia 15 foram registradas 1.764 mortes pela Covid-19. Também no dia 16 ao dia 22, aí foram 1.612 mortes. Comparando as duas semanas, a redução é de 9%. Nesse mesmo período aqui na capital, o número de óbitos caiu 19%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI também teve queda e chegou ao menor patamar, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. A taxa de ocupação nos leitos ficou em 55,6% aqui no Estado. E no caso da capital, esse número é de 53,7%. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui no Estado de São Paulo fez um alerta em relação à prevenção da doença. Ele disse, Patrícia, que com essa onda de frio que está aqui na capital, no Estado de São Paulo e em outros estados do país, a prevenção é fundamental porque as pessoas ficam mais fechadas em ambientes sem circulação de ar. Isso prejudica e muito. Então, usar a máscara e também manter o distanciamento social são fundamentais neste período. Patrícia. É verdade, Giovana. Obrigada pelas suas informações. Em Belo Horizonte, também registrou queda na taxa de transmissão da Covid-19. A Virginia Nelon está lá. Boa noite. E foi logo no primeiro dia de reabertura do comércio não essencial, né? Exatamente, Patrícia. Boa noite. A velocidade da propagação da doença caiu de 1,01 para 0,96, o que indica queda na chance de novos casos entre a população. A informação está no boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, considerando as unidades públicas e privadas, está em 56%, o que serve de alerta para as autoridades manterem a atenção em medidas de controle da pandemia. Belo Horizonte tem 31.461 casos confirmados e 883 mortes causadas pela Covid-19. Patrícia. Obrigada, Virginia. A Polícia e o Ministério Público do Rio encaminharam para a Câmara dos Deputados e para a Procuradoria-Geral da República provas que indicariam a prática de mais crimes pela deputada federal Flor de Lis. Vamos até lá? Boa noite, Leonardo Aque. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Os indícios foram encontrados ao longo das investigações do assassinato do marido da deputada, o pastor Anderson do Carmo. Entre os envolvidos estariam a neta da parlamentar e dois filhos adotivos. Eles foram presos nesta segunda com outros três filhos da parlamentar, além de um ex-policial e a mulher dele, acusados pela morte do pastor. A deputada foi apontada como o mandante da morte do marido, mas ela tem imunidade parlamentar. Agora, a Câmara informou que vai analisar o caso assim que for notificada. Patrícia. Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. Os estados e municípios vão poder pegar mais seis bilhões de reais em empréstimos. Voltamos à Brasília com a Nathalie Machado. É com você. Patrícia, essa é a segunda vez no ano que o Conselho Monetário Nacional eleva o limite de crédito para estados e municípios. Agora, em uma reunião extraordinária, houve um aumento de 50% do valor de 12 bilhões. Ele foi elevado de 12 bilhões para 18 bilhões de reais do total de empréstimos. Essa decisão foi tomada devido ao estado de calamidade pública e às dificuldades econômicas provocadas pela pandemia. Assim, o teto de operações com garantia da União teve um aumento de 3 bilhões de reais e sem garantia de outros 3 bilhões de reais, totalizando 6 bilhões a mais. De acordo com o Ministério da Economia, a medida não tem impacto para a União, porque as mudanças valem para os entes locais públicos. E o novo limite está alinhado com a lei de diretrizes orçamentárias. Patrícia. Depois de deixar a liderança do governo na Câmara, o deputado federal-major Vitor Hugo está pronto para um novo desafio. O parlamentar do PSL de Goiás participou do JR Entrevista desta segunda e se colocou à disposição para assumir um Ministério da Segurança Pública que pode ser criado pelo Planalto. O presidente Bolsonaro, a gente mantém a mesma ligação, ele foi muito correto comigo, me chamou, conversou, explicou os novos cenários que ele está vislumbrando e por isso a necessidade de fazer a mudança na liderança. Ele não fez nenhuma sondagem, diferente do que foi feito em relação ao MEC, em que ele me ligou e a gente conversou sobre o MEC e ele havia pensado no meu nome sem que eu articulasse nada. Dessa vez não houve qualquer indicativo em relação ao Ministério da Segurança Pública, que a gente nem tem a certeza de que vai ser criado. Mas a minha vida foi profissional, foi voltada para a área de defesa nacional, que guarda uma certa conexão com a segurança pública. Eu sou concursado da Câmara dos Deputados na área de segurança pública e defesa nacional. O senhor se sentiria à vontade, então, para assumir esse cargo se ele for criado? Bom, eu estou à disposição do presidente e à disposição do país para cumprir essa missão. Como eu estava dizendo, eu tive a aventura de ser o comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército. Eu atuei no contra-terrorismo do Exército Brasileiro durante 10 anos, ou metade da minha carreira militar, mais ou menos, eu fiquei 21 anos no Exército. Interagi muito com as entidades representativas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de todas, quase, entidades ou instituições voltadas para a segurança pública. O senhor acha importante a criação de um ministério para tratar exclusivamente da segurança pública? Eu acho importantíssimo. Primeiro porque essa pauta foi uma das pautas prioritárias do presidente ao longo da sua vida parlamentar e ao longo da pré-campanha e da campanha. Nós temos uma série de temas que precisam ser endereçados e que dizem respeito especificamente a essa área. Então eu vejo como uma boa medida, acho que a maioria das instituições policiais ou dos servidores dos policiais querem isso para possibilitar uma maior integração. O governo já está discutindo esse desmembramento? O senhor já tem colaborado nesse projeto? Eu tenho conversado muito com os deputados de origem policial, como o De Rit, por exemplo, o Sanderson, o De Rit de São Paulo, o Sanderson do Rio Grande do Sul. A bancada da segurança pública. A bancada da segurança pública. E muitos deles, alguns deles eram meus vice-líderes na Câmara, como a Major Fabiano também. E todos eles são a favor. Eles já encontraram também com o ministro André para tratar desse tema. Eu já conversei uma vez com o André rapidamente sobre isso. Tem uma preocupação em relação aos cargos, porque cada ministro tem um conjunto de cargos que é mais ou menos padronizado. Controle interno, assessoria jurídica, assessoria especial, e que às vezes são centenas de cargos. E com a extinção daqueles 22 mil cargos do ano passado que o ministro Onyx promoveu, aí o governo ficou apertado. Mas a resistência hoje é menor. Eu acho que hoje... é difícil avaliar se há resistência ou não para se criar. No parlamento, entre a bancada da bala, me parece que existe um consenso para se criar. Foi definida a data para a volta às aulas nas escolas particulares de Brasília. Quem conta para a gente é a Nathalie. Patrícia, a definição ocorreu depois de uma audiência de conciliação entre representantes das instituições e o Ministério Público. A volta para as aulas vai ocorrer a partir do dia 21 de setembro e de forma gradual. Nesta primeira etapa, o retorno está previsto para os alunos da educação infantil, incluindo creches e do ensino fundamental. Em 19 de outubro, serão os estudantes do ensino fundamental 2 e, dez dias depois, os estudantes do ensino médio. As aulas terão limite de 50% da capacidade. As escolas também precisam oferecer aulas online para quem preferir continuar em casa. Patrícia. Começou nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, a Convenção Republicana. E logo no primeiro dia, Donald Trump foi oficializado como candidato à reeleição. A correspondente Evelyn Bastos fala ao vivo com a gente. Boa noite, Evelyn. Oi, Patrícia. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. O evento acabou agora há pouco e contou com a participação de discursos de forma presencial e também remota. A convenção acontece na Carolina do Norte e acontece com um número reduzido de pessoas por causa da pandemia. O filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr., pediu o fim do racismo e a ex-embaixadora americana na ONU, Nick Haley, disse que o rival Joe Biden é a escolha da China. Em uma conversa com trabalhadores americanos, Trump disse apoiar o serviço postal americano, apesar das críticas ao voto por correspondência. A convenção vai até quinta-feira e o atual presidente deve discursar todos os dias, Patrícia. Obrigada, Evelyn. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, está em Israel para se reunir com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. E quem tem as informações é a correspondente Bianca Zanini. O principal diplomata dos Estados Unidos iniciou a visita de cinco dias em Israel, com uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro em Jerusalém. O foco da visita foi a cooperação contra o Irã, que os dois aliados veem como a maior ameaça à paz na região. Pompeu também garantiu que Israel manterá vantagem militar no Oriente Médio, independentemente do recente acordo mediado pelos Estados Unidos, para normalizar as relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Pompeu disse que espera que outros países árabes sigam o exemplo dos Emirados e estabeleçam relações com o Estado judeu. Nesta semana, aliás, Pompeu visitará os Emirados Árabes Unidos e também Bahrein. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.